Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas num confronto entre a polícia israelense e palestinos num campo de refugiados em Jerusalém. A confusão começou depois que os policiais chegaram ao local à procura de pessoas que estariam devendo impostos municipais. Jovens palestinos lançaram pedras contra os veículos da polícia. Segundo as autoridades israelenses, 11 pessoas foram presas na operação. Já dura dois dias. Cinco jovens foram detidos no confronto.